E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o pequeno, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, trazendo aqui uma gameplay de Sonic Hawk Troy Skate 5, trazendo umas manobras, umas combos e alguns especiais. Como vocês viram em muitos gameplays aí, muitos canais, o jogo não tá 100% do nosso agrado. Não tá perfeito, não tá aquela qualidade que a gente via no tempo do Play 1, no PowerSkate 3. Mas dá pra dar uma brincada assim no game. Quem souber jogar, dá pra fazer uma brincadeira legal aí, dá pra zoar legal. Então, não se esqueça de deixar aquele like gostoso. Adiciona as favoritas, compartilha aí. E vamos acompanhar esse gameplay aí. Valeu, falou e aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.